Opa! E aí pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. Saiu patch notes aqui, então bora ver o que veio de novidades. Ignora minha voz, acabei de acordar, então obviamente vou estar com uma voz de morte. Então, enfim, bora lá. A gente tem a nova Eastin e tem uma Mona aqui também, o que eu achei bem interessante, porque não estava ligado, provavelmente foi decidido de última hora, essa Mona aqui. E ela meio que tem uma coroa de gelo, né? Daorinha, daorinha. Vamos ver aqui as skills do personagem primeiro de tudo, né? O que eles vão fazer? A Eastin é do elemento vermelho, humana com certeza. Ah, é, o humano tá aqui. A coisa também é humano, só pra ter certeza. O que elas vão fazer? Ela vai reduzir o dano tomado em todos os desastres, aliados em 3% pra cada Orbeid Ultimate na batalha. Tá, então ela meio que vai ser uma passiva tanque. Ela vai reduzir o dano recebido pelos desastres em 3% pra cada Ultimate que tem na batalha. Isso vai contar, inclusive, os inimigos, porque é em batalha, né? Então acho que pode ser algo bem broken, porque vai pegar de você e ainda vai pegar dos inimigos. Bem interessante isso aqui, hein? Essa passiva dela. Só que meio que só vai rodar com os personagens do desastre. Aqui ela vai dar dano igual a 450% em apenas um inimigo e deletar 3 Orbes de Ultimate. Eu acho que é igual da skin vermelha, não? Aqui ela vai dar dano igual a 350% de ataque em todos os inimigos e vai aplicar Oxidação por 3 turnos. A Oxidação é um debuff novo, né? E o que isso vai fazer? Vai dar Rank Down, que daí seria a diminuição do Rank da Skill dos inimigos no final do turno do inimigo. Pra cada skill diminuída, aplique dano igual a 30% do HP máximo. Interessante. Então ela vai reduzir o Rank da skill ali no final e ainda vai dar um daninho. Cara, bem interessante isso aqui. Bem interessante mesmo. A Ultimate dela vai aplicar... Ah, é o mesmo efeito da carta do Scanore lá. E vai dar dano igual a 560% de ataque em apenas um inimigo. Em teoria, é uma Ultimate forte, né? Ok, vamos pra mono aqui. Nossa, baita testão. Se os aliados na batalha são todos do desastre, quando eles receberem dano por skills, aumente os status do herói em 3%. Daí tem o limite de 10 vezes e só é aplicado quando ele tá na batalha e reseta quando não tem nenhum outro herói no campo de batalha. Tá, então se ela fica... Se ela fica, tipo, sozinha no campo de batalha é recitado isso aqui. Interessante, cara. Hum, bacana. Só... Eu acho que poderia funcionar de subslot. Se funcionasse de subslot, eu acho que seria muito bacana mesmo pra ela. Muito bacana mesmo. Aqui ela vai aplicar a Spike, que daí é... Como é que é Spike mesmo? Eu esqueci totalmente. Eu acho que é igual da Brunilla. Ah não, que daí vai aumentar duas vezes o dano crítico dela. Aqui é... Na real não, é... É... Aumenta três vezes a chance crítica. É igual da Ultimate do... É igual da Ultimate do Sariel, igual a Ultimate da Margarete. Tá, então aqui dobra o dano crítico e aqui triplica a chance crítica. Tipo, só na carta daí, né? E aqui é Ultimate igual da Mono antiga. Ok, eu sei lá... Não sei. Eu acho que... Não sei, cara. Realmente não sei. Eu acho... Não sei se vai rodar. No pássaro não roda. Eu acho que definitivamente no pássaro não roda, não. Porque eu acho que esses caras não vão dar dano. Tipo, ali no final. Nas últimas barras de vida do pássaro. E agora no PvP? Sei lá, hein? Não sei. Digam aí, o que vocês acham? Minhas primeiras impressões são... Não sei. É um ar de dúvida, assim. Eu acho que eu... Sinceramente, eu acho que eu vou esquipar e guardar pra possível collab que vai vir na próxima, próxima semana. Mas enfim, digam aí o que vocês acharam das personagens. Eu... sei lá. Talvez no futuro elas funcionem melhor e com a adição de outro desastre. De outro desastre. Sei lá, vai que surge um desastre festival. Daí... O bagulho é outro. Mas enfim. Vamos pro patch notes em si. Ok. E o 9 de setembro... Onde é que tá o bagulho do banner aqui? 23 de setembro, tá? Vamos ver o banner delas primeiro de tudo aqui. A Easton vai ser vermelha e a Mono vai ser verde. Ok. Cacete, tadinho da Camila, né, velho? Totalmente ignorada. Ok. O banner delas vai ser a Easton, a Mono. Aqui vai ser a Lilia. Vai ser a Valente. Vai ser a Lilia. É a Roxy, Sheen, Camila... Gode, Camila e Valente. Tá. Banner normal de desastres. Pelo que eu vi... Vai ser 0.22 na pool normal. E 0.50 na Easton e na Mono. Bacana que a Nightmarble lembrou que existe a Hate-Up de verdade, né? Porque tinha uma época no Grand Cross que eles esqueceram totalmente que existe a Hate-Up. Mas bacana. Então, se você conseguir tirar algum SSR nesse banner, você tem alta chance de pegar a Easton ou a Mono. Ok, ok. É o garantido de 300 e 600 diamantes. Bacana. Vamos voltar aqui. Aqui tem as skins novas da Easton. Como a gente tinha visto lá no... Nas leaks. Hum, bonita. Aqui parece uma empresária. E aqui ela parece meio que uma rainha mesmo. É, uma imperadora da Lua Sangrenta, como diz a própria skin, né? Ok, bacana. Vai ficar eternamente, né? É, eu acho que sim. Eu esqueci quando o Moço sabia isso aqui no JP, mas acho que deve ficar sim. Se a da Jenny vai ficar, acho que isso aqui também vai ficar. Enfim. O que a gente tem aqui? Ah, ele... Ah, isso é bacana. Isso aqui é um ponto a se elogiar aqui por parte da Netmarble. Acho que todo update vai ter isso, que daí é o evento de crescimento. Daí você sumonou no personagem, pegou uma cópia dele e você vai poder participar desse evento aqui e pegar mais uma cópia dele. Isso é bem bacana, crendo ou não. Eu realmente espero que eles façam isso com todos os personagens, né? Porque senão não vai existir mais evento de crescimento. Bacana, crendo ou não. Aham, aqui os prêmios. Tá. Já tá tudo na imagem. Vamos pro 3. Aqui é login. Simples, mas ok. Aliás, eu não play o 2, né? Alzheimer tá batendo aqui. Não, o 2 é isso aqui, tá. 4. Aqui é o quê? Batalha de desastre especial realizada. Aliás, por que raios tem a Camila aqui? É, se bem que tem a... Pois é, por que eles não botaram a Mona aqui junto com a Easton? Que bizarro. Ah, tá. Vai ser o evento do desastre. Inclusive, um questionamento aqui. Vocês preferem esse formato de batalha de desastre ou prefeririam o antigo? O formato. Obviamente todo mundo prefere o modo antigo que ganhava, tipo, muito diamante. Só que daí eles nerfaram e nerfaram de novo e ficou assim. Mas considerando só o modo de jogo, você prefere esse estilo ou o antigo que dava pra farmar as coisas assim? Que você podia deixar o dia todo farmando. Eu achava bacana, sabe? Porque ajudava muito o iniciante, aquele evento antigo lá do desastre. Tá. Então aqui a gente vai ter um novo evento do desastre. Inclusive, vai ter nova boss. Ao invés de ser a boss Lilia, vai ser a boss Easton. E a gente vai ganhar skin de graça dela. Pacotinho. Provavelmente vai ter um novo conjunto de artefatos, quem sabe. Aqui foi nerfado, não? Não era três diamantes aqui? Tenho quase certeza que era um, três e cinco. Então acho que foi nerfado aqui, hein? Não sei porque raios eles fizeram isso, mas ok. Vai ter um cara do desastre. Outro cara do desastre, outro cara do desastre. É, provavelmente a gente vai ter algum artefato, conjunto de artefato baseado nos desastres. Daí tem as skins aqui, padrão. Vai ter a nova da Easton. Ó, da Easton também. Ela vai usar um cajado. Hum, bacana. Aqui parece aquela personagem lá do Star Wars. A Leia, né? Uhum. É comum aqui, é um Ctrl-C, Ctrl-V da loja antiga. Só que daí tem a adição das novas skins e tem artefatos. Ok. Vamos para o cinco, que vai ser o Bingo. Bingo vai dar mais pacote de artefato e dar os frames normais de Bingo, né? É, vocês já manjam como é Bingo, então não vou me estender muito aqui. O bacana é que eles estão adicionando o drop de Belmoth, né? Isso eu achei bem bacana, que eles estão começando a fazer isso agora. Eu acho que seria bacana se eles começassem a dropar Relíquia. Tipo, não Relíquia, mas drop de Relíquia. Isso ia ajudar bastante. Principalmente aquelas pedrinhas roxas. Aquelas pedrinhas roxas que complica o negócio da Relíquia. Aqui é o painel. Vai dar dois pacotes do desastre. Tô bem curioso o que vai dar esses pacotes aqui. Espero que dê coisas boas. Principalmente que tenha aquela carta do... Aquela carta SR para fazer o set das druidas. Eu preciso muito daquilo. E o resto é o resto, né? Ó, tem um polvo gigante que bizarro. Ah tá, aqui é o modo história, né? Ah tá. Ok. Tomara que dê alguma super weakling nesse modo história aqui. Aqui é o set, eu já fui? Ah tá, vai ter aquele eventinho lá de cidade. Que nem o do Kuzak teve. Só que daí aqui vai ser para os desastres. E a gente vai doar para eles e vai ganhar emojis. Ah, bacana isso aqui. Porque eu queria aqueles emojis lá da vez passada. Só espero que tipo, dê algum premiozinho quando você vai doar para eles. E que dê bastante super weakling coin principalmente. Aqui é as missões para você fazer ali. Ah tá, aqui é os drops de cada um. É, dá bastante super weakling coin até. É, ok. É os premios normais aqui. E aqui são os emojis. Legal. Queria esses emojis. Tá. O oito... O novo pacote será lançado? Oh, que pacote é esse? Vamos ver. Ah tá, de bigorna e diamante. E aqui é os padrão, tá. Aqui são carotões de artefato adicionados. Mas não é nada muito relevante aqui. Aqui são dois efeitos de conjunto de artefatos. Só que eles não mostraram aqui. Eles não mostraram aqui. Acho que só o meio mesmo para a gente descobrir. É, um vai ser focado em desastre e o outro a gente não sabe. Quais são os resultados dos dois? Desastre se aproximando. Esse aqui provavelmente vai ser relacionado aos desastres. Ah tá, aqui são os objetos sagrados. O database traduziu. Vamos ver. Tá meio cortado aqui. Mas aqui é do Scannery The One. Aqui é da Easton. E aqui é da Mono, tá. Ó, deixa... É... Peraí, deixa eu ver se eu pego melhor aqui. Deu, ajeitei. Tá, relíquia do Scannery The One. Ele vai ignorar 30% da defesa do inimigo. Quando ele utiliza skills no PVP. Isso é aplicado antes da ativação da skill. Cara, isso aqui... Os whales vão comprar instantaneamente. Isso aqui, não tenha dúvida disso. E eu recomendo vocês rezarem o Pai Nosso. Quando isso chegar no global, tá. Porque vai ser bem complicado isso aqui. Cara, você é louco. Imagina as baleias do global. Quando isso chegar no global. Nossa, os caras vão comprar muito isso aqui. Boa sorte para vocês free to play, mano. E boa sorte para mim também. Porque eu não vou comprar a relíquia, cara. Eu não vou gastar 600 reais para fazer uma relíquia. Mas tá, cacete, velho. Isso aqui é destruidor. Destruidor. Isso aqui faz total diferença. Cara, 30%. Mano, isso é louco. O Scannery já é uma máquina. Com isso aqui, isso é louco. Mano, isso é louco. Eu tô... Tô muito surpreso. Eu não pensei que ia ser algo assim. Tipo, desse gênero. Eu pensei que ia aumentar o status básico dele, sabe? Pensei que ia aumentar o HP, sei lá. Mas, cara, você é louco. Boa sorte. Só isso que eu tenho a dizer. Easton. Ela vai aumentar o ataque próprio dela em 10% para... Baseado no ataque de todo mundo no PVP. É, ela vai aumentar o próprio ataque em 10% baseado no ataque de todo mundo no PVP. Ok. Isso aqui eu acho que pode ser bem interessante, querendo ou não, né? Vai aumentar bastante o ataque dela em 10%. E a Mono. Se o herói acertar um crítico, aplique corrosão igual a 20% do HP máximo em um inimigo. Ok. Então, se ela acertar um crítico, dá corrosão no cara. E a Easton, ela aumenta o ataque dela baseado no ataque dos outros inimigos. Cara, é interessante isso aqui, hein? Principalmente o dos canórios. Muito interessante mesmo. Tá. Evento de batalha. Evento de ação. Aqui é um ícone pra você ver quem tem relíquia e quem não tem. Tipo assim. Tipo assim. Aliás. Ah tá, não dá pra ver aqui. Eu acho que essa Easton não vai ter relíquia ainda, né? Ao menos eu acho que vai ser outra relíquia pra ela. Aí aqui é só um update de qualidade de vida. Que daí é meio que uma recomendação de quais equipamentos utilizar. Ai, quais time utilizar nessa situação. É. É isso. É basicamente isso então do Patch Notes. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like e se inscrever no canal. Eu agradeço bastante. E é isso. Diga aí o que você achou das relíquias e dos personagens no geral. Valeus. Fui.